São Paulo, o nosso querido Ferroviária, né rapaziada? Estamos testando, né mano? A gente vai testar, vai fazer muitas mudanças. O jogador que tá aí só recebendo, não tá jogando. Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é. Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é. Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o Kill West Games com mais um vídeo de FIFA 22. Modo Carreira no São Paulo, a última temporada no Tricolor Paulista em busca da Libertadores. Conseguimos a Sul-Americana, rapaziada, graças a Deus e a nossa querida vaga na Libertadores, né? Ganhamos a Paulista e a Sul-Americana na temporada passada, foi uma temporada positiva, né pessoal? Não ganhamos a Copa do Brasil nem o brasileiro, mas foi uma temporada positiva. Vambora pra nova temporada, a Sul-Americana faltava acho que três ou quatro jogos, mano. A gente já tinha vaga. Eu simulei, tá rapaziada? Simulei. A gente ficou em quarto colocado do mesmo jeito, né? Não ia mudar, a gente ficaria em quarto ou quinto, né? Não ia mudar muita coisa e fim de temporada. Bom, rapaziada, o que a gente vai fazer, né? Olha lá, chegamos ao fim da temporada. A diretoria está extremamente satisfeita com o seu desempenho. É evidente o respeito que você tem entre os jogadores e a comissão. E você fez um excelente trabalho ao se alinhar com a visão do clube, dentro e fora de campo. Teremos muito prazer em manter você no clube. Mas é óbvio que vai manter nós. Pô, nós ganhamos o Paulista e o Sul-Americana, pô. Tá ruim? Pô, pelo amor de Deus, velho. Agora é o seguinte, pessoal. A gente vai focar o nosso praticamente 100% na Libertadores, né, cara? A gente é a quinta temporada no São Paulo. E a gente espera de coração de conseguir, né, os objetivos. A gente vai jogar um jogo só nesse vídeo, beleza, pessoal? O que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem a confiança da diretoria, da torcida de todos, até pelos títulos. Mas é o seguinte, né, cara? Eu não posso sair do São Paulo desse modo carreira sem ter vencido essa Libertadores, cara. É um compromisso que eu tenho com vocês, né, mano? Com todo mundo que assiste, tá ligado? E, mano, a gente vai com força máxima nisso. E pra isso a gente tem que trazer reforços, né, cara? Bom, o que você tá especulando é isso, né, mano? A gente tem que arrumar os contratos, pessoal. A gente tem que arrumar a casinha, tá entendendo? A gente tem que arrumar. A gente tomou muito gol nessa temporada. Não pode acontecer isso, beleza? A gente já vai fazer alguns... Alguns jogadores não vão fazer mais parte do São Paulo. Não vão fazer mais parte dos planos do São Paulo. Tiago Volpi já vou colocar na lista de transferências. Os que não vão fazer parte, pessoal, a gente já vai colocar à disposição da diretoria para negociações, tá? Patrick Lanza, lista de transferências. A gente quer trazer um cara aí, né, mano? A gente quer trazer um cara aí que vocês conhecem. Valsa a gente vai ter que colocar na lista de transferências. Então, bro, os jogadores que a gente não vai utilizar não tem o porquê, cara. Não tem nenhum motivo da gente ficar com eles aqui, entendeu? Rafinha já tem 37 anos. Tem Gasguinha já tem 37 anos. Entendeu, Igor Vinicius? A gente não vai utilizar muito. Então, mano, vamos fazer uma... O Erroel voltou pra cá, mano. Meu Deus do céu. Que esse cara tá fazendo aquilo a gente vai utilizar. Hudson. Putz, o cara tá tudo, mano. Vai voltar de empréstimo, né? Rodrigo Nestor pode ser aproveitado. O Colorado vai ser muito aproveitado. O Patrick... Vou deixar ele aí, velho. Lisieiro. Vamos deixar ele transferir. A gente tem que fazer um bom caixa, né? Thales Costa. Beleza. Jogadores que a gente não vai utilizar, mano. A gente não vai utilizar esses jogadores que a gente tá colocando na lista de transferências. Beleza, Brody? Bom, Eder também não vamos utilizar. Então, rapaziada, você deve estar me perguntando por que disso, né? Por que dessa limpa, né, pessoal? Bom, a gente tem que... A gente tem a última temporada aqui no São Paulo, Brody. E, cara, eu tô entalado com essa Libertadores que não veio, né? Diferente de todos os youtubers, mano. Nada é a maioria, mano. Eu perdi e perdeu, irmão. Entendeu? Eu faço, às vezes, final em live. Então, não tem como. Perdi e perdeu, velho. Eu não tenho nem tempo, rapaziada, pra ficar voltando. Não tenho tempo. Mano, é muito corrido a minha vida, tá ligado? Então, pessoal, é um compromisso que eu tenho pra vocês a Copa Libertadores, certo? É um compromisso de coração que eu tenho pra vocês jogando no Ultimate, tá? Vamos dar uma avançada aí, pessoal, pra ver o que a gente consegue. Bom, mas, Prada, chegou algumas propostas, né? E já vamos jogar contra a Ferroviária. Então, vamos com calma, tá? Aumento de verba de transferência, beleza, beleza, beleza. Bom, chegou algumas ofertas, tá? Não vou vender, conto com o Luiz Araújo, certo? Thales Costa, estou interessado em vendê-lo. Então, já dei o aceite. Caleri, não tenho interesse em vendê-lo. Orejuela, tenho interesse em vendê-lo. Aceito a oferta. Então, Orejuela e Thales Costa. O Caleri, não. Eu vou segurá-lo também. O Luciano Ronaldo, vou segurá-lo. Alguns jogadores aí, vai ser... Já pode chegar aí, proposta que vai levar. Então, é o seguinte, né? Eu coloquei, eu tinha colocado na temporada passada, mas eu tenho que colocar de novo, né? O David Neres com essa guerra que está tendo aí, né, mano? Esse problema que está tendo aí na Ucrânia, né, mano? E falando um pouco disso, pessoal, me entristece de verdade, né, cara? Isso que está acontecendo lá, né? Não vou nem ficar falando muito, né? Eu sei que é um vídeo, né? Pra gente se divertir e tudo mais. Só que me entristece o que está acontecendo lá, porque eu acompanho muito... As pessoas, assim, não sabem muito da pessoa que está fazendo, né? Mas, assim, eu acompanho muito documentário de guerra. Eu acompanho bastante da Primeira e da Segunda Guerra. Eu gosto bastante. Depois da escola. Depois de sair da escola, eu me interessei por isso. E eu jamais imaginaria... Lógico, teve algumas no Oriente Médio, mas eu jamais imaginaria numa escala dessa, né? Até porque essas duas potências da Europa, eu não imaginava de verdade. Fico muito triste com isso. Espero que acabe o mais rápido possível, tá, pessoal? Então, mano, entrou no radar, mano. Entrou no radar o David Neres. É verdade, é verídico, é possível. Tá? É uma possibilidade dele vir... Puta, aumentou o valor dele, mano. Ele já está na lista, né? Aumentou o valor de mercado. Mas, olha, a gente tem que vender jogadores, né? A gente vai ter que sacrificar, talvez, o Patrick. Tá? É... Ó, o Vals, você já veio falar bobagem pra mim, né? Óbvio. Já veio falar bobagem pra mim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar essa partida, Brad. É o início do Campeonato Paulista. E vamos ver o que a gente consegue aqui armar com os jogadores que estão aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha no calendário antes. É um vídeo mais pra gente arrumar o time, né, mano? O foco não é o Campeonato Paulista mais igual era a antiga meia. Se a gente chegar nas finais, eu vou colocar o time titular. Mas, eu quero ainda achar novas maneiras de jogar. Porque a gente tomou muito gol. É inaceitável um time desse tomar muitos gols. Poderia até ter ido mais longe no Brasileiro, né? A quarta colocação a gente ficou de bom tamanho, né? Vou jogar num 4-2-3-1, né, mano? Inclusive, pode colocar aí, rapaziada. O que você acha, né? Que dá pra gente fazer pra não ficar tomando tantos gols, né, cara? Esses três aqui eu descarto completamente. Não tenho nenhum interesse neles, certo? Luiz Araújo. Beleza? Vamos tentar fazer dessa maneira. O Luciano, ele joga muito bem nessa posição, tá, pessoal? Você que joga no São Paulo, então, contratou ele. Ele é um ótimo meio atacante, tá? Eu vou fazer esse teste, tá? Vou fazer esse teste. Oh, meu Deus do céu. Vou fazer esse teste. Eu já tava querendo jogar nessa parte. Um brother falou. Ele vai falar nos comentários. Ele vai falar nos comentários. É que eu falei pra você. Mas foi uma boa ideia, cara. Ele falou, mantenta esse 4-2-3-1 porque eu tô tomando muitos gols e ganhar Libertadores desse jeito não vai ganhar. A gente tem que fazer mudanças drásticas, entendeu? Conicão aqui no lugar do Diego Costa. Beleza? Esse é o TB que vai enfrentar a Ferroviária no primeiro jogo. É a última temporada no meu clube de coração, rapaziada. Não é segredo pra ninguém. Mas, rapaziada, a gente joga em todos os times. E torce da mesma maneira. Já joguei no Corinthians. Já joguei no Santos. Entendeu? Tem um time aí que falta, né, cara? Eu acho que vocês já devem saber na próxima temporada, né? Joguei no Galo. Faltando um time aí. Faltando um time com o nosso querido Ferroviária, né, rapaziada? Estamos testando, né, mano? A gente vai testar, vai fazer muitas mudanças. Jogador que tá aí só recebendo, não tá jogando. Eu tô de saco cheio já de jogadores assim. E tô de saco cheio de tomar muitos gols. Posso até tomar gol nessa partida. Mas eu vou entrosar o time nessa escalação. Eu vou até salvar depois, tá, pessoal? Então, início, né, mano? Da temporada. A gente espera aí contratar o máximo de jogadores dentro da nossa realidade, né? E o jogador vai tomar gol. O jogador não vai tomar gol, né, nesse novo sistema de jogo. Mas a gente vai ter um pouco mais de proteção. E vai colocando quem você quer ver no São Paulo, velho. Super importante, tá ligado? Vamos lá de novo. Vai trabalhando. Jogando com calma. Arbolenda. Dominou o Dodô. Vem trabalhando. Luiz Araújo. Vamos lá, fié. Vai ter... Tem que ter mais calma, né, velho? Agora vai ter que ter mais calma. Ai, Luciano. Vamos, Luciano. Não errei o passo. Ô, William. Vamos lá de novo. Escanteio para a ferroviária. O São Paulo muito bem armado. Tira a bola daí, William. Olha o seu tamanho, meu rei. Tira a bola daí. Tirou no pé do cara, mano. Tira daí. Trabalha. Boa, mano. Vamos sair jogando. Vamos, Arboleda. Cadê o time? Tá vendo, ó. Aí tem que ter paciência. Paciência do começo, mano. E o Samaldo com o Colorado. Primeiro jogo da temporada. Rapazes, ela chegou de férias, né? Todo mundo acima do peso. Olha aí de novo. Gabriel Sara. Vamos, Gabriel Sara. Se movimenta. Boa passagem de Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Cadê o time na área? Cruzou a bola. Olha o Luciano. Vamos. Sempre ele, mano. Sempre ele, Luciano Ronaldo. Vamos, Luciano. Boa, monstro. Bela passagem de Reinaldo, hein, mano. Bela passagem de Reinaldo no cruzamento perfeito. E o Luciano sempre ele. Sempre ele, mano. Boa, boa, boa. Ó. Afecionou no cantinho. Boa, meu filho. É isso aí, mano. Boa. Opa, nós. E vem a boleira. Jogou no Dodô. Vamos, Dodô. Vamos, Dodô. Curtou a bola pra dentro. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, hein? Tá difícil aqui, mano. A gente tá conseguindo sair bem até nesse novo sistema, né, cara? Vai ter que ter um pouco mais paciência na hora da armação. Mas você vê que a gente tá bem protegido, né? A gente vai tomar gol. Não se iludam. Vem, Gabriel Sara. Reinaldo tá com o Reinaldo. Reinaldo tá mais, hein, velho? Ô, Reinaldo tá mais. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Olha aí de novo. Olha o Reinaldo. Tocou a bola. Olha o Reinaldo. Meu, ah, Caleri. O que tá acontecendo com você, velho? Ô, Reinaldo te deixou na cara do gol, mano. Ele não perde esses gols, Caleri. Olha. Nossa, velho. Trágico, trágico, trágico. Luiz Araújo cortou a bola pra dentro. Um, dois, irmão. Um, dois. Vai embora, Luiz Araújo. Eles tão dando muito espaço. Eles tão dando muito... Vai embora. Esse cara não vai pegar nunca você na velocidade. Vamos, Luiz Araújo. Vamos, Luiz Araújo. Jogou mais uma, Caleri. Ai, joguinho de gasta. Joguei muito em cima, cara. Nossa, que loucão, velho. A Pyrocer. E aí vem a ferroviária. Tão muito bem armado. Agora a marcação. A importância de ter mais um volante. Mas não quer dizer nada. Os caras tocam a bola no teammate, meu amigo do céu, velho. Olha aí. Os caras acham uns espaços de louco na batida. Já entrei na bola. Finalização tranquila para o goleiro. Colocou velocidade. Vamos, Gabriel. Ih, rapaz. É, ó. Tô falando. Os caras chegam de férias, meu truto. Os caras chegam de férias, mano. Olha aí. De novo jogou. Vamos ali, Luan. Dominou a bola no Caleri. Caleri. Um, dois. Um, dois, meu truta. Jogou de novo o Caleri. Desencanta aí, meu truta. Que cê tá em arca. Meu Deus do céu. E caleri. Nos últimos jogos, o Caleri que a gente conhece é matador. E é fazedor de gol e ele vai melhorar. Mas a fase não tá boa. Vamos, Caleri. Vai, Caleri. Ai, a bola já ia nele, mano. Tenta jogar a bola pra ele pra ele fazer o gol, né, mano. Olha aí. Luiz Araújo dominou. Vamos. Vamos, Colorado. Colorado batindo o gol. Irmão, mas Colorado. Olha a defesa do goleiro, hein. Mano, o time tá muito bem, hein, cara. Tô gostando do time, velho. De verdade. Cruzou a bola. Olha o Willian. Olha o tamanho do cara. Luciano. A bola ainda tá viva. Nominou. Tô com um dois. Vai embora. Jogou o Luciano. Luciano na tirada. Bate de novo. O Caleri. Ah, me ferrou. Oh, a Dodô. Que jogador, hein, mano. Que jogador esse Dodô, hein, mano. Jogou a bola. Trabalhou. Colocou velocidade. Olha isso. Olha esse time jogando, meus irmãos. Olha esse time jogando. Olha aí, Luiz Araújo. Ah, me tirou. Deve ter batido direita, né. Ele quis cortar, olha. Quis cortar esse cortezinho aí. Lascou. Colocou de chapa e levou azar. Guga fez o que tinha que fazer. Luan. Jogou no Colorado. Colorado vem. Devolve pra ele. Olha o Luan de novo. Trabalhou no Colorado. Girou. Gabriel Sara vai embora. Ih, meu irmão. Vamos, Caleri. Lançou o Caleri no Gabriel Sara. Cortou pra dentro. Deu ruim, rapaz. Deu ruim, rapaz. Vem de novo o Reinaldo. Ai, não. Vamos, Reinaldo. Você bateu na mão. Por que você não deu uma falta, Juizão? Brincalhão, viu, mano. Bate na massa. Bate na massa. Vem de novo. Ó, passou que nem uma bala. Vem, Gabriel Sara. Puta, na hora que eu ia dar o triângulo. Cortou a bala pra dentro. Jogou no Colorado. Colorado gosta de entrar na área, hein. Olha aí. Cortou de novo. Deu tapa. Bate no gobermão. Não dá uma girada antiga, né, mano. Dá oportunidade, né, cara. Puta, mano. Cadê o Gabriel Neves, mano? Eu não trouxe ele pro jogo? Nem percebi, mano. Põe o Rigoni aqui pra jogar, Brad. Ele é só o Rigoni mesmo, né. Não, põe só o Rigoni, né. De correr do jogo, a gente vai trocando sem necessidade, né. Vambora. Escanteio. Vamos, William. Tomou a frente. Ah, malandro do céu. E vem Rigoni. Rigoni cortou a bola. Lugou a bola no Reinaldo. Vamos, Rigoni. Pediu o jogo. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Faz a falta, então. Não pode ficar o arboleda no mano a mano ali. Vai ficar o buraco, cara. Olha aí, mas não pode, velho. Vamos, gente. Entra na área aí, vai pra ajudar a marcar. Olha lá, mano. Tô falando pra você. Olha aí, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Cortou. Boa, Reinaldo. Caramba, Reinaldo foi o melhor jogador de partida. Trabalhou de novo. Vem a contra-ataque do São Paulo. Se movimenta. Se movimenta. Joga lá no Luiz Araújo. Ai, sacanagem. Que isso? O Juiz não deu nada. Mano, o Juiz não deu nada. Tá de sacanagem, Juiz. Você tá louco? Que isso, parça? Ele não deu nada. Último lance. Ah, vai te catar, Juiz. Caramba, ele não deu nada, velho. Jogou de novo. Último lance. Não. Tirou a bola da E. Nossa. Não, era pra ter ganhado o jogo, mas tranquilo. Bom, venceu os braços. Não esperava mais, né, mano. Eu perdi aquele gol que o Luiz Araújo. Podia ter feito o gol. O Calé perdeu o gol na cara, né. Mas tá bom, não tomamos gol. Fazia tempo que nós não tomávamos gol. Fazia tempo que nós não ficávamos sem tomar gol, né, cara. Mas... Faz parte, faz parte. Novo São Paulo está se criando. Acho que ele jogou bem, Caio. Bom, meus brothers, passou um tempinho aqui. Ah, chegou algumas ofertas, né, cara. Chegou algumas ofertas, né. Thales Costa foi vendido. Olha o tanto de oferta, meu irmão. Lisieiro pode aceitar. Orejuela, já aceitei. Gabriel Sara, não. Igor Vinicius, sim. Thiago Volpi, sim. Ainda não temos grana suficiente ainda, tá, pessoal, para mandar uma proposta para o Dave Vinicius. Então deixa quietinho aí, beleza? Vamos deixar aí para o próximo vídeo. Dá só mais uma olhadinha aqui, rapaziada. Quanto que a gente tem de luta aí, o que a gente tem de valor e de dinheiro. Não, ainda não é o suficiente. Precisa vender pelo menos mais uns dois, três jogadores para fazer um caixa. Entrou um dinheiro bom, Thales Costa, né. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários quem vocês querem ver aqui no São Paulo. Lembrando, pessoal, a nossa última temporada no Tricolor Paulista. Portanto, a gente tem que trazer essa Libertadores, cara. Caramba, tem até o Mundial. Eu nem lembrava disso aí, cara. A gente tem que buscar o Tetra, né, mano? Até a próxima, meus brothers. Até a próxima, meus amigos.